Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame chuva de bênção, muita chuva de bênção e acorda meninas e meninas para um novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com alegria. Nada vai me tirar eu do sério e como? Não vai que eu larguei tudo, vou cuidar de mim. É, porque a casa nos consome dia e se duvidar a noite. Então eu falei o quê? Eu vou cuidar de mim, vou retocar a raiz do meu cabelo. Ontem eu lavei meu cabelo, o casco da cabeça está limpinho, agora eu vou retocar a raiz. Vou ter uma blusinha velhinha de pintar o cabelo. Já, ó, pega a dica menina, já passei um creminho aqui para poder a tinta não pegar aqui. É a dica que eu dou para vocês. Pega um creme e vai passando assim nas beiradas assim, ó, para poder a tinta não manchar, né? Pegaram a dica? Então é essa a dica que eu vou dar para vocês. E lembrando vocês, se cuide. Porque se vocês não se cuidar, não é marido que vai mandar você pintar cabelo, não. Ah, Mara, tem que aceitar a idade. Por quê? A idade está aqui na nossa cabeça. Eu sei a idade que eu tenho. E eu sei que eu gosto de me cuidar, porque eu gosto de olhar no espelho, olhar minha cara que está de bem com a vida, né? Se a felicidade sair de dentro, eu tenho que botar para fora também. E como? Minha atitude. A atitude de cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, cuidar de tudo, tá? A minha água de arroz está aqui, bem curtida. Vocês pensam que eu esqueço, tá? Aqui, ó. Olha, meu arrozinho, tá? Bem geladinho. Já tirei um pouquinho para depois eu limpar o meu rosto com essa água de arroz. Ah, não tenho dinheiro para comprar água micelar, não tenho dinheiro para comprar creme, mas não tem arroz em casa? Não tem? Então, meninas, tem tanta coisa que dá para a gente passar no rosto. Tem pepino, tem açafrão, tem um bocado de coisa na nossa cozinha que dá para a gente botar, passar no cabelo, no rosto. Pega essa, Mary. Nós temos, né? Ou vocês pensam que quando eu era pequenininha lá em Barbacona, a vovó não se tratava? Minha tia, que era antenada, para o tempo dela, a minha tia que se chamava Arlinda, eu não conseguia chamar ela de tia, só pelo nome. A Arlinda era da minha altura, morena, virada no giro. Ai, a filha de índia, vocês querem o quê? Bichinha era brava pra caramba. E quando tomava a água que passarinho ultimamente se deixava, o passarinho até bebe. A Arlinda, quando bebia umas cachaçinhas, ela plantava todas. Ela plantava todas e minha irmã que levava a culpa. Vocês entenderam? Ela ia lá, ficava lá com os boys e a minha irmã que Deus tenha, que já foi de ralo, que levava a culpa, que tava, sabe, dando desfrute com os boys da época que não tinha boy. Então, meninas, passei um creminho aqui. O cabelo tá muito liso, muito liso, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou retocar a raiz do meu cabelo, sou bomba nem nada. Quero sair, quero dar o desfrute lá em Caxias, né? Eu tenho que ir no dentista também. O tempo agora não tá me sobrando. É? Aí vira seu carro lá, mas quem vai fazer o almoço? Hello? Hello? Não vou ficar presa dentro de casa, não. Se eu já cozinhei feijão, já temperei mistura. É, mistura quer dizer o quê? Carne, frango, peixe, né? Por que que eu vou me prender? Tem panela elétrica em casa? Hello? Bota pra funcionar. Ou a panela elétrica ou o fogão. Certo? Não, meninas. Deixa seu carro. Quando chegar a época de eu viajar lá pra Unamá, Hello? Vai ter que se virar sozinho sem mim. Não, a gente chega numa época, Que a gente temos também que cuidar da gente, Também temos que extrair a mente, né? Não, eu não gosto, não. Né? Então, eu... Estou passando essa dica pra vocês aqui. Tá bom, meninas? O que que eu uso? Eu uso essa tinta aqui que eu agora tô comprando preto, Que eu uso castanho escuro. Mas esse mês que passou, eu comprei 2.0. Eu uso 3.0, que é castanho escuro. Mas esse mês, eu inovei. Falei, vou botar preto. Aí, eu pintei o cabelo todo da outra vez. Deixei um pouquinho. Ó, olha aqui o tantinho que tem de água oxigenada. E... Um pouquinho de tinta. Pra retocar a raiz. Tá? Vocês costumam fazer assim? Então, agora não tem necessidade de pintar o cabelo todo. Quase que não saiu, mas saiu. Mas saiu. Tá aqui, ó. Então, agora eu vou retocar a raiz. Né? E... Passei um pouquinho de creme aqui, ó. Pra não sujar aqui, porque esse preto é preto mesmo. Então, o que que eu faço? Vocês podem colocar aqui o restante. Ou pode colocar no seu negocinho de pintar o cabelo. Então, vamos lá misturar esse restinho de tinta. Só pra fazer retoque de raiz. Olha, tá vendo? Faz assim, Mery. Você faz assim, Mery. Olha. Eu uso Max Tom. Uso Core Tom. Essas tintas são boas. Já usei a cara. Já. Mas eu não gostei. É o mesmo efeito dessa. Por que que eu vou pagar caro? Já uso essa há bastante tempo. Tem muitas tintas boas no mercado. Muitas tintas boas, ó. Bem espalhadinho. Aqui, ó. Deixa eu dar mais uma esticadinha. Então, o cabelo tá sem creme nenhum. Não passei creme, não passei nada. Só lavei. Lavei. Eu até usei o shampoo seda pra cachos. Já tinha um tempão que eu não usava ele. Pra acabar, né, meninas? Que é só eu que uso esse shampoo e condicionador. Então, eu não posso comprar grande. Porque senão fica toda a vida pra acabar. O Júnior tem o dele. Né? Então, é só eu que uso. Pronto. Eu vou dar uma pausinha pro vídeo não ficar muito longo. Já volto com a tinta misturada. E retocando a raiz. Retocando a raiz. É pra animar vocês em casa. Lela, pega essa. Lela. Tá vendo, Lela? Temos que ser assim. Nos cuidados. Né mesmo? Daqui a pouco eu volto. Olha, eu tô igual a bruxa queca. Voltei, meninas. Já dei uma adiantada. Porque senão a bagaceira não vai. O que que você faz? Olha, vocês viram que eu passei o creme aqui, né? Pra não ficar sujando. Porque essa tinta é preta. É preta mesmo. Aí eu parti o cabelo que eu tô usando ele mais assim. E vou passando na raiz e vou levando, ó. De um lado e de outro, ó. Vocês que não tem habilidade de pintar o cabelo em casa. Ah, é melhor pintar no salão? É. Mas tem que ter tempo e dinheiro pra ir lá. Né? Porque nem muito salão gosta de só pintar o cabelo. Eles querem fazer logo a bagaceira toda. Barba, cabelo e bigode, né? Então, olha. Eu botei o restante aqui. Vocês já viram que já deu a cor. E eu vou fazendo assim, olha. Ó, tá vendo? Vou botando e vou pegando a raiz, né? Olha. E assim vocês viram de um lado, viram pro outro. Eu já retoquei aqui, olha. Aonde eu passei o creme, né? Pra não sujar essa parte aqui, ó. Olha. Não tem errada, não. Vocês que não tem muita habilidade. Lena, beijo pra você, Lena. Lena mora lá em Porto Real. Perto de Resende, né, Lena? Volta Redonda. Por aí. Beijo, amiga. Né? Lena é aquela amiga que a gente não se fala todo dia. Mas sempre que uma precisa conversar com a outra, a gente estamos aí. Juntinho misturado na bagaceira, né, Lena? Beijo pra você, amiga. Marli Garcia. Marli Garcia, que mora na ilha do governador. Me procurou lá no Facebook. Tava sumida, Marli. Ah, é muita coisa, Marli, pra mim tá indo no Facebook. Às vezes eu nem respondo. A pessoa não tem tempo. A pessoa ainda não sabe mexer em tudo. Então, quando eu consigo dar um pulinho lá, eu respondo. Tá vendo, meninas? Aí vocês vão, né? Vocês vão separando o lado que vocês querem dar o retoque. Eu pego a minha escova e vou fazendo isso, olha. E vou puxando o lado. Tá sem creme. O cabelo tá muito fino, né? Vocês sabem que quando a mulher chega na menopausa, né? A mulher vai ficando com o cabelo ralinho. Né? Então, dica pra vocês. Se vocês estão com o cabelo ralinho, não se desesperem não, hein? Agora, no mercado, tem um novo shampoo da Elcev com ácido hialurônico. Com... Tem uma fórmula. Até já sujei minha mão. Engrossador. Que ele engrossa os fios dos cabelos. Não vamos ficar churumingando porque... Ah, vou tirar logo, senão depois não sai. Ah, meu cabelo tá ralinho. Meu cabelo tá fino. Tá fino porque você quer. Porque se você procurar, não é caro, vocês vão encontrar produto, né? Produto que dá pra engrossar o cabelo. Então, não vamos ficar churumingando. Né? Tá vendo como é que eu faço? Tá sem creme. E os cachos ficam tudo aqui, né? Ó. Isso aqui não toma tempo? Toma tempo. Eu, agora, tô fazendo comida mais cedo. O almoço aqui tem que tá pronto agora no máximo 11h15, 11h20. Eu começo a fazer comida agora, meninas e meninos, 10h30... 10h30, 10h30 da manhã. Pro Júnior almoçar no máximo, mais 11h25, por aí. Aí, sobra tempo pra gente. Aí, quando chega desse horário, tem que olhar com o espelho. Já não dá tempo. Já tá chegando a tarde. Aí, a parte da manhã que a gente pode dar um tapinha no nosso visual. Estamos fazendo as tarefas de casa. Não. Eu tiro esse tempinho pra mim. Tiro. Tiro esse tempinho pra me cuidar. Porque quem gosta de mim sou eu. Aparência é tudo na vida, né? Porque já estamos numa idade que não vamos nos cuidar. É ruim, hein? Me cuido. Uma mãe pequenininha lá em Barbaceno. Você não via minha mãe com cabelo branco. Por que que Mara vai ficar na altura do campeonato? É, tem pessoas que não têm vaidade. Eu tenho. Quem quiser criticar, me criticar, só lamento. Só lamento porque críticas, às vezes, tem crítica que a gente tira alguma coisa construtiva nas críticas. Mas quando as críticas vêm pra tentar, né? Deixar a nossa autoestima baixa. Ha! Hello! Mara não tem autoestima baixa, não. Mara, não. Mara tem autoestima, assim, de um metro e noventa, oitenta e pouco, né? Sandrinha, pega essa. Oliver também, né? Oliver. Bruno Gabana também. A minha autoestima é assim, ó. De um metro e oitenta pra lá. Abafa, abafa nada, é verdade. É verdade. E assim, tá vendo, meninas, que eu retoco a minha raiz? Ó. E depois que tiver toda retocada aqui o tempo no vídeo aqui, a gente mal falou. Relou, pronto. E nem muita gente vê o vídeo até o final, né? Vamos combinar. É aí que prejudica a gente que tem canal. Ah, falo mesmo, é verdade. Quem fala a verdade não merece cartigo, né? Ontem eu vi, de novo, eu já gravei um vídeo. Não sei se já foi pro ar. Eu já gravei um vídeo falando sobre esse mesmo rapaz, amigo da plataforma, sabe? Que, praticamente, ele tá encerrando com o canal dele por causa disso. Porque as pessoas, a gente tem trabalho de fazer o vídeo e as pessoas, né? Não assistem os vídeos da gente. Então, tem coisas que não dá pra você passar rápida. Eu não edito. Ele edita. Eu não edito porque eu não sei. Né? Então, é complicado. É porque eu falo. Que as pessoas pensam que vem pra plataforma do YouTube achando que vai ganhar rio de dinheiro. É ruim. Tem que fazer porque gosta. Ó, tá vendo? Agarrou aqui. É, esse aqui é o desafio de passar com a escova. Mas a gente tira o fio que agarrou aqui nessa escova. Eu posso pegar outra? Posso. Então, vamos lá. Pronto. Essa aqui, ó. Tem a serga mais solta pra poder escoizar tinta. Então, ele tava falando, né? Mas é verdade. Eu gravo meus vídeos aqui porque eu gosto de gravar. Porque eu gosto. Porque aqui, ó, a gente tem amigo na plataforma que a gente conversa, né? Troca umas ideias. Mas... Né? Todas as pessoas que... Né? Que faz as coisas que certam. Então, se vocês estão passando aí, estão assistindo esse vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha, tá? Um comentário bacana, construtivo aqui pra pessoa que fala pra vocês aqui. Né? Eu tenho minhas amigas aqui que realmente tá comigo misturado na bagaceira. Né, meninas? Beijo pra todas as... Todas vocês que estão aí ligadas na bagaceira com a Mara. Tá vendo? Olha, retoque de raiz, ó. Já retoquei a raiz que eu queria retocar. Já tá pronto. Né? Sobrou um pouco aqui. Eu vou espalhar na parte do cabelo aqui. Eu vou espalhar. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu uso também no meu rosto. Que é água de arroz. Olha. Pega qualquer arrozinho, né? Põe uma águazinha filtrada. Pega um chumaçozinho de algodão. Olha. Minha mão sujou. Ó. Mas eu vou ver se eu limpo depois. Ó. E vem aqui, olha. Ó. Desde... Quando eu era pequenininha e barbacena, vovó mandava eu passar no rosto. Aqui nas olheiras, olha. Nas olheiras. Quem pode, bota assim um chumacinho, ó. Fica assim, ó. Com a aguinha gelada do arroz aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dica de beleza que vocês não gastam nada. Vocês têm em casa. O velho arroz de todos os dias, ó. Ó. Tá vendo? Bota assim, fica, ó. Aqui vocês podem fazer pepino, né? Tem várias receitas caseiras que vocês podem fazer. Então, já dei a dica que meu arrozinho fica na água. O algodão bastante embebido aqui no... É embebido o que fala? Se não for, vai ficar. E deixa secar naturalmente, ó. Depois que eu tirar a tinta, eu vou fazer a minha skin care, né? Passar meu ácido, creme hidratante. Ou vou usar aquele que já tem tudo. Protetor, solar, tudinho. Olha. E traz pra cá também, ó. Que passa no rosto, desce pra cá, ó. Tá? Gostaram? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito, tá passando aí? Se inscreve, tá? Ative o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Tá bom? E fica aqui, misturadinho na bagaceira. Vou terminar o cabelo. Depois eu vou tirar a tinta, vou fazer um... Dar aquela massagem boa pra ajudar os fios que foram agredidos pela tintura, né? E a gente vai ficando assim, misturadinho na bagaceira, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!